Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Na aula de hoje a gente vai estudar a termoquímica, mais precisamente energia de ligação. Com relação às energias de ligações, eu deixei aqui uma tabela com várias energias de ligações que vamos poder utilizar no exercício abaixo. Temos aqui a questão 7, diz o seguinte para a gente, calcule o calor da reação. Lembrando que se você quiser assistir os outros vídeos da playlist, eles vão aparecer no final do vídeo, tá? Numa capa final do vídeo, eles aparecem aqui embaixo também na descrição, a playlist que esse vídeo faz parte, tá bom? Bom, então vamos lá, eu calcule o calor da reação, a gente quer o ΔH. Para fazer o cálculo desse ΔH, a gente vai precisar conhecer as ligações químicas que temos aqui, no H2, N2 e no NH3. O hidrogênio faz ligação simples, mas temos três vezes aparecendo essas ligações. No caso do nitrogênio, N2, ele faz uma ligação tripla com outro nitrogênio e essa molécula só aparece uma vez. No caso do NH3, da amônia, o nitrogênio faz três ligações simples com hidrogênios e isso é repetido duas vezes. Com relação às ligações, vamos lá, a gente tem três vezes a ligação H, H. Nós temos uma vez a ligação N, N. Nós temos uma, duas, três vezes dois, temos seis vezes a ligação H, N. Agora vamos pegar os valores das ligações e colocar aqui nessa nossa equação. Olha só, H com H é 435, então você vai colocar aqui 435, só que aqueles valores na tabela, eles não estão com sinais certos, digamos que eles estão em módulo. Então, na verdade, você vai utilizar todas as entalpias negativas, então é menos 435, mais N tripla N. N fazendo uma tripla com nitrogênio tem que ser esse aqui, que é o da tripla. É 946 negativo, menos 946. Seis vezes N ligado com H. Bom, temos aqui do outro lado, H ligado com todo mundo, né? Está faltando o N aqui? Ah, não, tem aqui, H com N. 389 menos 389. Agora é só a gente fazer os cálculos, olha. 435 multiplicado por 3, daria 1.305, então é 1.000 menos 1.305, mais menos 946. Somando esses valores, né? Somando 946 ao 1.305, a gente chega em 2.251. 2.251 negativo. Essa é a entalpia dos reagentes. Com relação a dos produtos, nós vamos ter 6 vezes 389, o que vai dar um valor de 2.334. Já vou colocar aqui embaixo, ó, menos 2.334 kJ, que é a entalpia dos produtos dessa reação. Para a gente calcular a variação da entalpia, utilizamos a final menos a inicial, ou seja, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos, que é de menos 2.334 menos 2.251. Na verdade, aqui já tem o menos na fórmula e tem o menos do próprio valor. Fica menos o menos, né? Menos, menos 2.251. Aqui tem um jogo de sinal, que é o positivo mais 2.251. Ao invés deles se somarem, a gente vai subtrair agora, né? O sinal do maior vai ter que permanecer, no caso, o negativo. Então, a gente tem 2.334 menos 2.251, o que vai dar para a gente um valor de 2.251. Vai dar um valor de 83. Então, ΔH é igual a menos 83 kJ. Basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Temos na letra E, menos 83. E ficamos com ela como sendo o nosso gabarito. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Eu desejo bons estudos para você. E a gente se encontra em uma próxima aula aqui no Estuda Mais. Tchau. 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 E aí